Nasceste de novo Se o caminho é estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores bem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás Já desceste as águas, passaste o Jordão Tens ainda mágoa, teu coração Foste batizado, como foi Jesus Seguis ao seu lado, para o céu de luz Se o caminho é estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores bem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás O poder vindouro, recebeste já Tens o teu tesouro, escondido lá Vida de vitória, vida de vitória Vives já com Deus Marchas para a glória, andas para o céu Se o caminho é estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores bem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem Tens te preparado, pra dizer amém Alvo é teu vestido, clara é tua luz Canta com os remidos, vem Senhor Jesus Se o caminho é estreito, a porta é também Tudo está feito, não demores bem No portal da vida, Cristo acharás E ao fim dar a lida, lá no céu tu estarás